Você é dedicado? O que você acharia de estudar em uma das maiores instituições de ensino da Baixada Fluminense? Como você se sentiria em ganhar uma Bolsa de 100%? Eu sou Thales Raidan e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre Bolsão 2019. Está acontecendo hoje um curso de progressão autêntico em todas as unidades com Bolsão 2019. E nos dias 9 e 10 de fevereiro irá acontecer o segundo Bolsão 2019. E nós aqui do Marketing resolvemos vir aqui para poder mostrar para vocês um pouco dos detalhes de tudo o que acontece na Bolsão. As inscrições deverão ser feitas pelo site ou em uma de nossas secretarias. A taxa de inscrição está no valor de R$ 18,00, mas fique ligado nas nossas redes sociais porque lá tem dias promocionais onde o valor sai por R$ 8,00 a taxa de inscrição. Uma boa proposta também para você conseguir uma vaga no nosso Bolsão é o Progressão na Rua. Onde nós aqui do Progressão podemos passar na sua rua e você conseguir a sua inscrição de graça. Estamos aqui com a Márcia Lopes, ela que é a coordenadora em geral da Unidade Nova Sul. Márcia, fala um pouquinho para a gente sobre a estrutura da prova, os detalhes da prova. Sim, bom dia a todos. Bom, a prova é elaborada pelos nossos mestres. A prova é constituída de 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática. Qual é o perfil dessa prova? Ela pega aquelas mais variadas bancas. Por ser uma prova onde o aluno que é militar e vestibular é a mesma dos dois públicos, a gente acaba fazendo aquela abordagem. Tem diferença entre públicos e sim? Entre um público e outro? Tem, mas isso é o lar na prática. Para o Bolsão, não. Então, assim, o nível das questões, ele pega o nível de vestibular, por exemplo, um Enem, como pega uma turma militar, como uma IA, como um colete naval, uma AFA. Então, é nivelada dessa forma, porque temos todo esse público fazendo essa prova. Márcia, fala um pouquinho para a gente sobre o critério de desempate, como é que funciona essa parte? Tá. Bom, o critério de desempate tem a nota maior de uma disciplina e depois a gente vai pela idade. Então, assim, no nosso cartão exposto, eu costumo ir nas salas, como as outras coordenadoras, né, das outras unidades, para explicar para o aluno. É de suma importância que o preenchimento do cartão exposto esteja correto. Assim, o nome por completo, porque, às vezes, o nome é composto, o aluno entende que ele está colocando o nome completo. Não está, não está, né, como vai ser o Marcos Vinícius, não é o nome completo, tem que ser Marcos Vinícius e o seu sobrenógeo, porque tem muitos Marcos Vinícius. Por que a data de nascimento? Porque é um dos critérios de desempate. Então, tudo gera, sim, tá? Então, hoje vai ter o bolsão, amanhã vai ter também, depois a gente pega a listagem geral, gera no relatório. Outra coisa importante, tá, a gente corrige esses cartões na máquina da leitura, não é manualmente, não. Então, a gente instrui muito bem o aluno, olha, preenche o cartão por completo, não marque os dias, não bota a bolinha, porque quando botar na leitura, ela simplesmente não vai reconhecer a questão e ela será anulada. Aqui é o concurso, é o primeiro concurso do ano desse aluno. As bolsas oferecidas são de 10, 20, 30, 50 e até 100%. As bolsas de 100% são vitalícias, ou seja, você continua com a sua bolsa até o momento em que você passar. Fala pra gente o seu nome. Esté. Esté, qual concurso que você pretende fazer? Espefécia. E o que você pretende fazer? Porque é uma carreira muito bonita e é uma carreira muito bonita e, ao longo da minha família, também tem essa carreira, então eu decidi continuar. Qual a sua expectativa pela prova? Ah, que eu tenha uma meta muito boa para eu conseguir estudar aqui, porque o colégio é de muito, muito bem. Por que você escolheu a profissão? Porque o colégio é muito pisado e essa prova sós também tem aqui. Fala o seu nome, então. Ah, que eu tenho uma meta. Carla, qual a sua expectativa para essa prova, Carla? Eu quero fazer curso, eu vou passar na prova da EDS. Legal. E por que você escolheu o curso de profissão? Porque é um curso favorável, é um dos melhores cursos que eu conheço. Um evento como o Bolsão, ele custa um mês de todo o trabalho, todo o esforço, de toda uma equipe que está com os bastidores. Nós estamos aqui agora com o Diabo Brincard, ele que faz parte da equipe de direção aqui do Colégio de Bolsão. Diabo, fala para a gente o que a gente vai esperar como resultado para 2019, de todo esse trabalho, todo esse esforço da equipe para esse Bolsão. Primeiramente, boa tarde. Antes de responder a pergunta do Thales, a gente gostaria de dizer que a gente está muito feliz de receber hoje os candidatos do Bolsão. E além disso, a gente queria dizer que esse dia de hoje, esse primeiro evento do ano de 2019, que hoje acontece, ele vem sendo planejado desde 2018. É um trabalho que a gente se preparou muito para poder chegar no dia de hoje. E qual a importância do evento de hoje? O nosso Bolsão é diferenciado. Ele não é apenas uma prova que concede bolsas de até 100%. É claro que essa é uma parte importante, mas, além de ser uma prova de descontos, a gente utiliza como ferramenta pedagógica para poder saber como os nossos alunos chegam no curso e para dar ferramentas, dados para os professores, para eles já utilizarem na proposta pedagógica que a gente já vem planejando desde 2018. Então, respondendo a sua pergunta, Thales, com todo esse trabalho de capacitação e comprometimento que a gente vem fazendo já há meses, o Bolsão é apenas o primeiro passo da jornada do aluno, que com certeza vai ter um sucesso aqui dentro. O que a gente espera para 2019 é que, partindo do Bolsão agora, o aluno consiga identificar quais são as suas maiores dificuldades e, aí, posteriormente, ele ingressa em uma turma conforme for o seu desejo e que, no final do ano, ele tenha bastante sucesso. A gente garante que, se o aluno fizer a sua parte, o curso de progressão garante a nossa parte também. Então, resumidamente, a gente espera muito sucesso para o ano de 2019 e a gente está preparado para isso. Muito bom. Então, assim, a primeira prova, parece que a gente está a parada de 20 anos, mas a gente vai ser muito boa, e a gente vai fazer isso. Bom, a gente só vai daqui agora com o Mário. Mário, fala pra gente, o que é que você achou da prova? Se a gente vem bem relaxado, me dá muita prova, atenção, aprendendo, é difícil. Você achou difícil, Mário, a prova? Mário, fala pra gente, Mário, qual o que é que você escolheu essa? Como você escolheu essa? É, eu vou perguntar, eu vou perguntar e passar uma coisa que a gente vai fazer essa parte. Será que você vai fazer uma, talvez, não é muito importante, mas você vai fazer um trabalho de uma sociedade financeira, essa parte, se você vai fazer essa parte. As inscrições para a população vão até o dia 7 de fevereiro, às 8 horas da noite. Para quem não fez a prova, as pessoas que se inscreveram, pagaram o boleto para essa primeira prova de janeiro, mas não puderam comparecer por algum motivo, podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais ou o telefone que vai estar aparecendo aí para vocês, para que possam remarcar a sua prova agora para fevereiro. E para quem não fez a prova, aí está a sua oportunidade. E para quem não fez a prova, aí está a sua prova. Oi, gente, meu nome é Madívia Luz, do Nascimento, faço curso no Colégio Progressão, e estou vendendo picolé aqui no Colégio Progressão, porque é a obra da igreja evangélica do Calvário, das causas impossíveis, e assim, estou tendo muita ajuda, pessoal muito bacana, professores, meninas, atendimento 10, são muita gente boa, e eu creio que tenho fé, que eu já passei nesse concurso, maracujá, coco, coco com abóbora, graviola e morango, e quem quiser encomendar, meu número é 99368432.